O desafio de hoje vai ser o relógio mais a Enderfiel. Pense comigo, ouça o relógio, joga de pio, quebra com o inimigo e depois volta para o lugar de outra vã. Então isso é muito top. Deixa eu pegar aqui. Mas eu acho bom eu ir lá no amarelo. Ai meu Deus. Hã? 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 Tô certo. Agora eu quebrei e voltei, entendeu? Entenderam? Tô certo. E eu ainda consegui matar porque os carinhas estavam no lugar onde eu tinha colocado. Então... Não é pena. Eu acho que dá certo. Muito certo. Vou fazer isso de novo. Agora eu gostei. Agora eu achei legal. Aqui no vermelho. Porque não tem ninguém aqui. A forneira dele tá... Ó... Não sei como é. Tô aqui e aqui. A gente pode aumentar aqui pro máximo. Isso aqui a gente pode aumentar também. E comprar lã. Eu acho bom eu usar um pouquinho... Aqui ó. Vou usar. Esperar um tempo. E agora aí. Ah! Chegou! Ai! Eu usei muito longe! Não! Não! Ah! Meu irmão conseguiu quebrar. O importante é vencer, né? Cadê o... Tom? Ai meu Deus! Falta ele! Ai não! Não tem mão! Ah! 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 Quebra! Não vai dar tempo. Eu não sei onde tá a cama. Não deu tempo. Ó! Vou ficar aqui na metade da ponte. Cadê a cama deles? Cadê a cama deles? Onde está a cama deles? Tem certeza que a cama deles não foi quebrada ainda? Eu vou me jogar aqui rapidinho. Ah! Eu vou me jogar aqui rapidinho. Achei! Ai! Uh! Tinha balão ali. Não tinha. Ainda bem. Vou pra base. Ele me deu cinco esmeraldas. E aí. Por favor. Ninguém tem arco. Sabia que eu consegui quebrar. Beleza. Agora... Compra. E agora é só meter aqui o negócio... Ai Jesus! O que foi isso? Ah! 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 Por que foi? Travou! Por que? Por qual motivo travou? Não sei! Não sei. Há! Por que que eu quis quebrar? Isso deu muito certo a minha estratégia. Ó a boa ideia de ser feito com uma fake. Agora ele está procurando a cama e não está achando. Ai, não. Ah, agora que ele percebeu. Ai, não. Quebrou. Ai, conseguimos matar ele. Ele também tava sem cama. Filho da mãe, tinha balão. Ai, ele tá vindo de novo. O que é bom? Ele tá com pouca vida. Boa, matamos. Perdeu a cama, mas a gente conseguiu. Falso agora dois times. Beleza. Vamos atacar o azul de azul. O ciano primeiro. Ah, não. Não, azul já... Ah, não. Tem azul ainda. O que é a cama deles? Quase que não vai. Nossa, quase que não vai. É a graça de graça. Vamos comprar mais agora. Vamos lá na base deles. Qual é a base deles? O que é a cidade de pedra? O azul é de pedra. Ai, agora eu preciso de picareta. Ai, tesoura. O quase que não vai também. Tô caminhando aqui. Tô caminhando aqui. Nossa. Vai atacar o azul, então. Já tá aqui. Acho que... Cadê eles? Ó, já vou ficar com a strap na mão. Tem um. Tem um. Falta o outro. Ai, cadê o outro? Ah, o outro aqui. Ai, eu também. Titi! Não sei. Não sei. Eu fiquei com um monte de negócio. Titi, pessoal. Nós já estamos aqui no meio. Não tinha ninguém na cama do lado. A gente já aproveitou. Pegou a recortelagem. Estou de uma dura. Então... Tá tudo indo bem. Talvez a gente também consiga... E... Meu irmão morreu. Não sei por que. Beleza. O cara tirou uma arca nervosa. E o carinho está olhando pra mim. Eu estou comendo. Então ela já estava... Estou tirando... Do lado. Ainda bem. E eu estou aqui com sete zeldos. E eu... Eu estou falando sério. Beleza. Não. Mais uma. Eu posso comprar uma dureja. Ai, não. Ai, não. Sai. Sai. Essa é... Minha propriedade. Eu já peguei tudo aqui. Com licença. Dá licença. Eu... Vou cair daqui. Ai, minha cama ali. Ai, entra pra onde eu estou indo. Minha cama ali na cama. Ai, minha cama ali na cama. É tudo isso. Ai, meu. Será melhor eu ir embora, né. Porque eu não quero. Mais dinheiro aqui. Nossa. Eu consegui uma armadura. Ai, minha cama ali na cama. Ai, Jesus, isso é louco. Ai, cadê minha base? Vamos fazer nossa base. Aqui. Nossa, 11. Vai dar pra comprar armadura. Vai dar pra eu comprar os negócios também. Vídeo da fio e... Nossa, perfeito. Ai, que susto. Eu achei que era o outro time. A arrozinha vai ficar forte. E... Esperar um tempinho, né? Porque esse negócio é louco. Ó, já tem alguém lá. Ah, já quebrou a cama. Fugi. Volta! Agora! Ai, meu Deus, eu não sei nada. Thank you. Ai, tô com medo. Eu fico... Atestada quando acontece isso. Quase que eu não consigo quebrar. Ai, não. Parem de ficar me batendo. Senão eu não vou conseguir quebrar. Ai... Beleza, né? Elas praticamente deixaram aqui lá. Olha que bonitos. Novos blocos. Tá de parabéns quem fez. Esses novos blocos são muito bonitos. Bora. Ai, cadê? Ai, consegui. Ai, consegui. Sai! Eu vou matar esse carinha. Ele não vai ficar com essas emeraldas. Sai! Esse negócio se recupera muito rápido. Sai! Eu não tô recuperando muito rápido quanto ele. Volta aqui. Volta aqui. Ai. Ai. Tá. Eu tô quase acantando ele. Ai, Jesus. Sai, cara. Logo ele. E a vizinha tá vindo de novo aqui. Tem. Boa. Aqui o negócio tá atacando ele. Não sei porquê, mas... Obrigado. Ih, tá vindo me atacar, mas não vai. Não atacou, não. Atacou, né? Mas... Não conseguiu tirar dano. Ai, a vizinha. Sou chata. Ui. Agora você vai ver também. Ha! Agora eu quero ver vocês eles fugirem. Eu tenho aqui. Isso, vou. Vai. Ai, eu vou dar a volta. Ai, a vizinha. Volta aqui. É difícil. Ai, ela me derrubou. A vizinha chata. Boa. Morre. Ah. O time dele saiu. Ele também deve sair. Sabe quando você tem um time e aí você tá em time e tal. Ai, o dono da sala sai. É, qualquer pessoa do seu time sai. Você sai também. Tem isso, eu acho. Quase que eu caio. Querido, sua amiga tá... Sim, ela me derrubou. Eu tenho uma já. Gê. Ai, que fácil. Ah, gente. Eu não vou matar elas, mas eu vou tocar então. Gê, Gê, pessoal. Pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like. Convertir o vídeo com seus amigos. Se inscrever no canal e ativar o sininho. Um beijo e tchau, tchau.